A indefinição acabou. Sorte dos apaixonados por futebol que agora já sabem quando vão poder voltar a torcer. Por enquanto, a retomada é apenas do time em campo, pelo Campeonato Goiano 2020. Uma videoconferência reuniu a Federação Goiana de Futebol e os 12 representantes dos clubes que estão na disputa, suspensa desde março por causa da pandemia. Mas para ajustar o calendário, em meio à volta de outras competições, o regulamento inicial precisou ser alterado. Os representantes dos clubes puderam votar contra ou a favor dessas mudanças. No novo regulamento, das quartas de final até a decisão serão jogos únicos. E na casa dos clubes que tiverem melhor campanha. Se der empate, a decisão vai para os pênaltis. E por enquanto, nada de portões abertos. Só se, até lá, a situação da pandemia tiver mudado. Isso porque a data prevista de retorno do Goianão é 13 de janeiro de 2021. Nós fizemos uma avaliação da mesma forma que o Campeonato Paulista fez. E nós trazemos a proposta de encerrarmos as duas rodadas que faltam da fase de classificação. E as demais fases, as quartas de final, semifinal e final, passariam a ser partidas jogadas em somente um jogo de ida. A equipe que tiver a melhor campanha ao longo do campeonato, sem critério de desempate. Permanecendo o empate nessa partida, a decisão seria decidida nos pênaltis. Semelhante, quem acompanhou aí a volta do Paulista viu que foi adotado dessa forma. Com essa decisão, nós reduziríamos três datas que trariam um alívio grande para a gente conseguir encaixar as nossas datas e concluir o campeonato. Na reunião, ficou definido ainda que o estadual seguirá a nova determinação da FIFA, de até cinco substituições em campo. Além disso, as contratações serão ilimitadas até as vésperas das quartas de final. E os atletas que atuaram em outros clubes na primeira parte do Goianão vão poder ser contratados pelas equipes adversárias nesse retorno.